olá malta daqui quem fala é o puto capa estamos aqui como prometido de ontem ontem já não consegui gravar já cheguei a casa um bocadinho tarde depois um grande fã meu fez live e eu não consegui gravar portanto penso desde já desculpa amiguinhos e vamos começar o episodio 7 sem mais demoras o episodio 7 do Max Payne 3 vamos lá pessoal o setor porém então Exatamente como é que parece! A gente tem condições para fazer isso! Vou te matar! Fica nessa posição! Fica nessa posição! A gente tem condições para fazer isso! Esse é comigo! Não! Você consegue! A proteção é dobrada. Vamos lá! A proteção é dobrada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que é um loungue de V.I.P. ou algo. Vamos ver. Eles vão nos matar, hein? Se a gente não voltar com dinheiro, né? E aí, menina? Alguma alpinista, desculpa. O que é isso? 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 Olha aí, olha aí. Desculpa. Parece que é um loungue de V.I.P. ou algo. Vamos agora tentar fazer isto silencioso. Vamos lá! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O meu Fonix... Desculpa, não estou tão feliz à outra vez.. Parece que é um loungue de VIP ou algo. Tirei ver se vai nos matar se a gente não voltar com dinheiro. E aí menina, alguma alpinista social aí casada com algum cara dele. Tens uma história de sempre. Eu não queria fazer isto da forma mais luta pessoal, mas vai ter que ser. Estou a ver o que vai ter que ser pessoal. Desculpe lá pessoal outra vez. Um episódio de fails outra vez e não passamos daqui. Vamos lá ver isto daqui. Tem que ser com calma. Mesmo a história de sempre. Uma folha das sobrinhas. A e-mail está feito em setor cairn. A e-mail está feito em setor cairn. A specifically didação dos pares. A e-mail está feito em setor cairn. Vá nos depender de novas. Cairn homem de imposto de se dar um abertura. Vá nos depender. A e-mail está feito em setor cairn. Atenção renovada! Arrança! Isso não vai ter final feliz pra você, mano! Atenção! 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 Desculpem lá pessoal O que é isso? Fala, atriba! Atropeça, senhor! Não tem cobertura! Estão saindo! Não tem cobertura! Fala! Fala! Estou saindo daqui, tem a cobertura! Não é que a mamãe já esta aí? Desculpem lá pessoal era o meu pai Desculpem lá Vem cá pôr a minha gata acima Desculpem lá 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 Like Se gostaram muito Partilhem E comentem Já sabem Like e favorito pessoal Espero que tenham gostado E até ao próximo vídeo pessoal